Eu sou a Penha, terapeuta natural, terminando mais um curso de fitoterapia com o professor Fernando, um curso maravilhoso, completíssimo, pretendo fazer outros porque foi muito bom e eu só tenho a agradecer aos colegas, ao professor, ao ambiente maravilhoso, essa vista linda daqui, maravilha, estou muito satisfeita, eu recomendo muito. Legenda Adriana Zanotto